Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês notícias importantes da próxima atualização Certo? A Kefir acabou de publicar uma imagem aqui com o texto que eu vou trazer para vocês Então você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo para você não perder nenhuma novidade Já deixa o likezão de início de vídeo aí também para fortalecer Vou mostrar minha tela aqui para vocês Nossa, agora que eu vi que está... Beleza, deixa eu colocar aqui Facebook galera, Kefir publicou... Eu já postei um vídeo, vou deixar na descrição E no primeiro comentário fixado o link para você estar acessando o primeiro vídeo que eu publiquei Com a primeira nota deles aí, tá? Essa é a segunda nota, tá galera? Então provavelmente eles vão... Vai demorar, não sei se vai demorar um pouquinho Eles vão trazer essas informações assim replicadas, né? Digamos assim E vamos ver aqui, tá? Deixa eu traduzir isso aqui para a gente poder ver o que eles estão querendo dizer sobre isso E ampliar um pouco aquela imagem aqui que eu salvei aqui no PC, galera E eu vou mostrar aí para vocês, beleza? Primeiro vamos ver aqui, ó... Sobreviventes Nada poderia impedi-los em seu caminho para saques preciosos Deixa eu abaixar um volume muito alto, né? Beleza? Cadê? Saques preciosos Cadê? 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 Aqui, ó... A aventura continua Você é incrível e sabe disso Nem todo mundo poderia ousar romper aquela horda Você matou mais de dois mil zumbis no caminho Apesar da porta do bunker se fechou atrás de você, tá? Então você cuidadosamente abre a primeira porta Olhando ao redor da sala, você encontra apenas algum lixo e algumas rações, né? Além disso, você está respirando pesadamente Afinal, apenas alguns minutos atrás a morte estava respirando em seu pescoço Você precisa fazer uma pausa e fazer um plano, beleza? Explorar um bunker pode ser perigoso Mesmo se você for o único lá dentro, hein? Então, sobreviventes, descanse É... Temos... Descansem Temos certeza de que você tem muitas dicas Sobre como sobreviver ao apocalipse zumbi Compartilhe seus hacks de vida Nossa, olha... Dê os comentários Eles podem salvar a vida de alguém, né, galera? Beleza? Vou ler os comentários aqui da galera Deixa eu só tirar essa parte aqui, galera E vamos ver aqui essa imagem inteira, tá? Ó, então... Aqui, galera Vamos ver se a gente consegue... Pera aí, essa daqui ela está... É a imagem antiga Deixa eu pegar a imagem nova, ó Tá vendo, ó? Antes era essa Estava aqui, né? Agora eles liberaram esta outra imagem aqui, né, galera? Do próximo setor Vamos dar o zoom aqui Para a gente poder analisar essa salinha Tá? Nossa, é bem, bem pequenininha mesmo, né, galera? Ó, tem um... Meio que uma salinha aqui Fechando como se fosse aquela salinha lá do... Do bunker alfa Não tem que você... Coloca o dedo do comboio Porém, não tem nenhum terminal Né, galera? Ó, então elas... Elas são intercaladas, essas imagens, galera? Ó, porque aqui é a entrada do... Como se fosse parecido à entrada do bunker alfa, né? Ó... Por aqui... Pá... Certo? Não tô vendo uma... Ó, tem outra sala pra cá, galera Tá vendo? Será que essas imagens, elas... Elas estão juntas, intercalando uma com a outra aqui, ó? Porque se tiver, a próxima vai ser essa, né, ó? Beleza? Vai vir por aqui... Pupupu... Beleza? Pá... E aqui, ó... Certo? Então eles colocaram essas coisas na frente A sala... Ela é bem pequenininha É como se fosse um saguão aí, né? Do... Vamos ver... Vamos ver... Vai liberar os andares Vai ter o acesso e tudo mais Sabe que é da hora, galera? Que a gente tá vendo isso daqui agora E daqui... Vai um mês aí A gente vai tá jogando isso daqui, né? E vai ver tudo certinho Como que funciona, né? É... Deixa eu... Deixa eu colocar a tela aqui agora pra vocês Beleza, galera? Eu entrei aqui no Banquer Alpha E se a gente puder analisar um pouco a imagem lá A entrada realmente é... É bem parecida, tá? Então eu acredito que não seja o Banquer Alpha não, tá? Tinha até uma teoria lá Que eles iam ligar aquele... Aquele reator lá do quarto andário Pra liberar o quinto andário, né, galera? Porém, ó... Se a gente poder... Se a gente analisar a imagem aqui, ó Tá? Tem uma certa... Ó... Tá vendo? Tem os banquinhos aqui, ó? Ó... Beleza? Aqui tem os banquinhos Aqui tem a flor E aqui tem outros banquinhos, né? A geladeira, ela está aqui Aqui tá a geladeira aqui desse lado Aqui tem esse fregão Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais Ó... Até esse fregão também tem, tá? Ó... O fregão aqui Tá? Porém, a geladeira não tá do lado Caramba, não dá pra ampliar essa imagem aqui Deixa eu cortar ela pra ver se... Coloca um zoom aqui nesse trem aqui, né, galera? Ó... Eita... Aí, beleza, ó... 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 Se a gente puder analisar bem, né, galera? A imagem por imagem aí, ó... Certo? Ó... Aqui não tem... Aqui tem entrada normalmente Como se fosse do banquinho normal Né? Aqui tem escadinha aqui também Não tem o lixinho, né? Eles alteraram algumas coisas Beleza? Então, entrada... Ó... Aí entra aqui e a gente pega o banquinho Certo? Aqui é o banquinho Aqui é o banquinho alfa O saguão aqui, galera No caso, né? Não tem o saguão aqui, ó Já entra por uma salinha, né, galera? Beleza, ó... Pode ser uma área de caixas também, né? Ó... O banquinho aí Ele tem essa área de caixas E essa salinha secreta aqui Que, ó... Ela é bem parecida Com essa daqui um pouco, tá? Tem... Tem essa escrivaninha aqui, né, galera? Ó... Até o item ali Isso daqui também É a mesma bancada É a mesma bancada Deixa eu ver Até os papéis no chão Porém, não tem um terminal ali Pra ativar E não tem um armário aqui, né, galera? Lá dentro aqui também A gente não tem... É... Muitas coisas É vazio, né? E tem essa linha ali, né, galera? Ó... Que aquela salinha ali A gente não pode entrar nela Tá vendo que tem outros terminais ali Do bunker que a gente não tem acesso, galera? Ó... Já pensou, cara? Ó lá Tem outra salinha ali Que a gente não tem acesso Só que... Só que ela... Tá vendo? Elas são fechadas Só que lá são pra vir as caixas, né? Beleza? Então provavelmente aqui, ó Vamos voltar Ao normal, né, ó Vai ser outra salinha Mais ou menos igual a essa aqui Então será o... Essa parte aqui, galera Ó... Tem outra aqui também, ó Né? Às vezes pode ser uma salinha Que nem essa daqui, galera, ó Pra gente poder ter Com um armário ali Pra gente poder pegar os itens, né, ó Ó... Tem um armário aqui Tá vendo? Pode ser igual a essa daqui, ó Ó... Certo? Aqui essa parte aqui Pode ser a área de... De... De pegar os baús, ó Tá vendo? Pode ser a parte de pegar os baús E tem outra sala aqui Mais ou menos Ó... Essa aqui seria o central, né, ó A gente pode estar analisando Tá vendo que aqui tem um monte de sala, ó Um monte de sala que não serve pra nada Então provavelmente também pode ser Alguma dessas... Dessas coisas aqui, ó Essa salinha aqui mesmo Tá aqui, mas ela não tem nada Tá? É só... A gente abre ali Tem um banheiro também, né Pode ter, ó Um banheiro pra gente tomar um banho Aqui também, né, galera Esse bunker é daquele No layout desse Daquele é bem maior Do desenho que a gente tá vendo aqui, né Será que vai mudar bastante coisa, galera? Eu quero que você deixe aí nos comentários, tá? Deixa eu voltar à tela normal aqui Agora vamos ler um pouco dos comentários aqui, galera Que acabaram de deixar Marcos comentou legal Tá? O Adam ali comentou É... Deixa eu traduzir aqui Comentou de outro grande passe De presente É... Glock Truque de suporte De cabeça Glock Não entendi não Bunker Delta Aqui colocou um bunker delta Tá? Tem até um vídeo aqui Deixa eu ver ali Que o cara comentou Pera aí, pera aí, pera aí Ó Se você faz muito raids Você pode gostar Ah não, esse aqui o cara tá compartilhando Ele, tá gravando Não tem muitos comentários na publicação, tá? Ou pelo menos Deixa eu colocar aqui Pra ver todos os comentários Pra ver essa parte Ó, tem mais alguns comentários aqui, galera Deixa eu ver ali Vamos, vamos colocar É... Reciclei roupa Velhas Não, não tem nada a ver Tá? Vamos ver se a gente acha Mais uma coisinha aqui Relacionada a isso, né? Eu colecionei Hacks e hacks De armas Apenas fazendo o bunker alpha Regularmente Truque da parede, ó Tá? Wall trick, né galera? Eu acho que A tradução meio Confusa desse jeito aí, né? Agora tem um aqui Mais um gringo aqui Deixa eu ver se ele Compartilou Como jogador veterano Já tem há seis anos com vocês Já vi mudanças boas e ruins A sobrevivência de um personagem É zero Sabendo de tantos truques Ou dicas O que eu gostaria É que velhas armas Como as Beretas Voltassem E pudesse modificá-las Baixe os preços Das compras Até para que eu já tenha O prestígio ainda Acho que as compras São exageradas No custo do dinheiro real Que é investido, né galera? Beleza, ó E tem outro comentário aqui Deixa eu ver O segredo de vivenciar Um apocalipse zumbi É ter muita paciência Para coletar Muitos recursos Kits médicos E armas E tem mais 28 comentários Aqui, né galera? Beleza, não vou ler todos não Só alguns ali Que apareciam aqui, ó É... Deixou aqui mais um ano Caraca, mas ele colocou Um texto, tá galera? Beleza, desde que o jogo saiu Tenho jogado Houve mudanças Mas outras foram para pior A modificação no assentamento Requer uma quantidade infinita De materiais E nas postagens Você pode colocar Uma pequena batalha Em cada minimapa Antes de torná-los Agradáveis Eles os complicavam Tornando irritantes Para alguns jogadores Outros A cada dia Os custos são mais altos Esperançosamente Chegará o dia Em que eles realmente Sobrirão seus jogadores E veremos uma atualização real A última coisa que acontece Com a história dos atos Já faz muito tempo Que não sai nada E a outra coisa É a feira O que aconteceu, né? Entendeu, galera? Olha a dúvida aqui da galera Né, mano? Deixa lá nos comentários Lá, tá, mano? Beleza? E aqui nos atos, galera É... Deixa eu colocar aqui, ó Aqui, né? O Bank Charly Vamos falar agora O que eu acho Sobre isso daqui, tá? É... Tem que ser uma coisa Relacionada ao barquinho, né, galera? Ao porto aí Né? Não sei se vai... Helicóptero, galera Bank Charly Essas coisas assim Do jeito que aqui fire Eu acho que, mano Lá pro final do ano Começo de... Sendo bem realista Pode ser que... Cara, se vier, mano O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, tá? Porque, ó Você pega aqui E vê o ato 3, tá? Ele fica próximo do porto O subúrbo Ele vai ficar lá perto Do pântano, né? Então já vai ser Uma coisa intercalada ali, galera Ó, barco e a TV Certo? E vai ser uma coisa Que não vai... Né? Olha aí Em breve, mano É muita coisa, né, galera? Ó, vamos ver aqui A história toda Cadê as missões 3? Será que é uma ligação Entre a filha desaparecida Do oficial E as pessoas do Novo Éden Ou que o Ferrugem Tem a ver com isso? Só eu que eu não... É... Você tem que tomar cuidado, tá? Então a última missão É que a gente terminou Eles não colocaram mais Capítulo 4 aqui, tá? Deixa eu ver aqui Ato 2 Não tem Mais informações aqui Nem nada, né, galera? A gente ficou aqui Meio que perdido Histórias aqui também Quando a gente clica Tem essas aqui em breve, né, galera? Então é isso Eu acredito que pode ser... O rapaz até comentou ali Bunker Delta, né? Tem vários bunkers aí Sem ser o Charlie Pra eles poderem trazer Você não vê os cartõezinhos, galera? Que aparece ali E pra eles poderem trazer um bunker Assim, só pra gente poder Itens novos Assim, um novo bolso Negócio É facinho pra eles colocar aí, mano Vai ser interessante Tô doido pra ver Isso daí Isso aí, hein, galera? Deixa nos comentários O que você achou sobre isso aí, ó Grande salve pra geral aí, né, mano? Que tá nos grupos aí É... Considerem se tornar membro Do canal aí também, tá, galera? E um grande abraço aí Pra todo mundo Tá, mano? O Jota aí também, né? Que sempre vai compartilhando As informações dos grupos aí, ó Tamo junto, hein? Grande abraço Tchau, tchau